Mais um videozinho dessa vez sobre um tema mais comum, teclados. Eu quero apresentar o Magic Force 65%. Mais um teclado mecânico aí. Em primeiro lugar, o que é teclado 65%? É um teclado que não tem teclas de função aqui em cima. E o mic é a maior parte daquelas teclas do PC aqui. Porém, ele retém algumas teclas de movimentação. No caso desse teclado, são as quatro setas e Insert, Delete, Page Down, Page Up. Então, assim, é um layout quase tão compacto quanto 60%. Porém, tem as teclas criticamente necessárias. Realmente é difícil viver sem usar setas. Para quem usa pouco as teclas de função, é um excelente teclado. Porque ele economiza espaço vertical na mesa. E sem falta no espaço horizontal também. Característica desse layout, ele mantém o Shift direito no tamanho natural. A minha maior pega contra teclado de 75%, que é o teclado notebook, que geralmente o Shift direito fica desse tamanhinho. Especificamente desse teclado aqui da Magic Force. Ele é um teclado já bastante bonito. Ele foi construído para ser fashion. Há um ano atrás era muito difícil achar ele à venda. Era, inclusive, caro. Ele tem essa construção elevada. Eu não sei o nome certo disso. As chaves vêm para cima da base. A base tem uma parte de metal, mas atrás é plástico. Mas tem uma parte de metal aqui. Ele lembra muito os teclados do Mac no início dos anos 2000. Então, esse aqui por ser branco, inclusive, combina bem com os Mac. Esse teclado tem algumas opções de teclas. Tecla branca, preta, cinza, a cor mesmo, não a chave. Teclas redondinhas, tipo aquelas teclas de máquina de escrever. Muito bonito. Eu não sei quão prático é usar, mas é bonito. O plástico desse teclado em particular é ABS. Não é o meu predileto. É bom, mas é o segundo melhor. Eu, principalmente, prefiro teclas de PBT, que realmente não gruda o suor, a oleosidade da mão, o PBT, praticamente não gruda. Esse aqui gruda um pouco já. A questão de ser ABS é pelo fato de ele ter backlight. Para a tecla ter essa parte transparente da letra, ela tem que ser em ABS. E você pode trocar. Você pode comprar um kit de teclas e trocar. Tem backlight. Nada de especial, ele tem a regulagem aqui da potência do backlight. E também tem o modo pulsante. Ele acende, apaga. Acho que não tem versão RGB desse teclado. Uma coisa, uma nota de bom gosto. Aqui não está funcionando, o computador está desligado. Mas o Caps Lock é da mesma cor, o LED e das demais teclas. É azul também. Nada de uma cor berrante. Por outro lado, tem essa iluminação amarela aqui das setas e das quatro teclas de movimentação. Achei bonito, mas nem todo mundo pode se agradar. Talvez colocar tudo da mesma cor, que fosse melhor. Mas enfim, isso é questão de gosto. Não dá para mudar, porque isso é a cor do LED. Não é a cor da transparência. Se você olhar por baixo, dá para ver que o próprio LED é dessa cor. Consumo de corrente dele. Quando está com o backlight ligado é bastante alto, se você não tiver um hub com a fonte ou a fonte estiver desligada, como aconteceu com isso aqui no primeiro dia, o computador começa a desconectar. Ele põe o excesso de consumo de energia. O manual fala 300 mA, quer dizer, está ali no limite do padrão USB. A pior das hipóteses é desliga o backlight, que aí o consumo deve ir para praticamente zero. A apresentação dele é normal, vem em uma caixa de papelão. É suficiente para o transporte, bem embalado, mas nada especial assim. Ou vem com o manualzinho, que é mais um panfleto, na verdade, porque não tem muito que estudar em um teclado normal, que tem as teclas todas. Não é um teclado programável, você não pode programar macros, programar coisas desse tipo. É um teclado mais normal. O manual vem com uma ferramenta de extração de teclas, bem simples. Ele tem umas chavezinhas aqui embaixo, os Deep Switches. São apenas três. Basicamente, para configurar a posição do Control, acho que o único Deep Switch interessante aqui é para você trocar o FN com o Control direito. A tecla FN aqui está em uma posição boa, mas talvez o ideal fosse ela aqui, no lugar do Control direito. E acho que um dos Deep Switches troca essas duas aqui. Então, é uma questão de se considerar. Mas, assim, tanto o tamanho como a posição não é das piores. E também porque, como tem as setas em teclas discretas aqui, as teclas de movimentação, você não precisa tanto do FN como num teclado 60%. Como, por ser um teclado de layout reduzido, você vai acessar muitas funções pela tecla FN, naturalmente. Todas as teclas de função. Tem várias teclas de mídia aqui. Ele é bem completo. Tem Play, Pause, Volume. Todas as teclas, realmente, que você espera. Curiosamente, o Home e o End, que são omitidas aqui desse bloquinho, mas você pode usar o FN tanto para acessar aqui, como para acessar nessas duas. Ele repete em dois lugares diferentes. Tem, inclusive, as teclas de PC aqui. Via FN é Print Screen, Scroll Lock, Pause. Então, assim, ele tem, realmente, todas as teclas do PC disponíveis, de um jeito ou de outro. E tem, inclusive, alguns atalhos do Windows aqui. Calculadora. Umas coisas, assim, que, no caso de quem usa Mac ou Linux, não faz diferença. O Windows aqui a gente usa para botar a xícara de café em cima só. Mas, para quem usa o Windows, pode ser legal. Ele vem naquelas quatro tipos de chave tradicionais, que é azul, marrom, preto e vermelho. E, ainda assim, como tem muitas cores, muitos tipos de teclas, modelos, nem todas as combinações ele oferece. Por isso que eu peguei esse teclado branco. Eu queria preto, como dá para ver, combinaria mais com o resto aqui. Dessa vez eu fiz um teclado com teclas red, vermelhas, para dar uma variada, né? Aliás, isso é um ponto interessante, né? A gente, há um ano atrás, eu jamais cogitaria comprar um teclado de teclas pretas ou vermelhas, né? Mesmo as teclas marrons, eu achava que feedback tátil é muito pouco, né? E, hoje em dia, eu estou preferindo teclas vermelhas, marrons, pretas. É engraçado como essa questão do gosto, pelo barulho das teclas, ele muda, né? Com o tempo. Por isso que é legal ter um de cada, né? Você pode ir variando, depois quando voltar, a vontade, bota de volta. No final do vídeo tem a tradicional gravação do barulho do teclado, né? Então, basicamente é isso. É uma das pouquíssimas opções de teclado 65%. E eles eram muito caros, agora estão com preço melhor. Então, aí é mais uma opção a ser considerada por quem gosta de teclados mecânicos, né? De uma qualidade e uma aparência um pouco mais sofisticada. De uma qualidade e um pouco mais sofisticada. De uma qualidade e um pouco mais sofisticada. De uma qualidade e um pouco mais sofisticada. Vamos lá. Vamos lá.